Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai estar jogando e testando pela primeira vez o novo Psychonauts 2, jogo que foi lançado, liberado ontem para o PC, para o Playstation e também para o Xbox, eu vou estar jogando aqui no Xbox Series S, porque eu assim como muitas pessoas tenho dúvida em como esses jogos novos vão estar rodando no console mais simples. Da nova geração, se você for comprar um Xbox Series S, tem um link aí na descrição, comprando pelo link você vai estar ajudando o canal, vira Prime lá na Twitch para fortalecer, se for comprar um PC, terabyte shop, vamos lá testar o Psychonauts 2, que é um jogo que eu estava aguardando bastante para ver como é que está, vamos lá. 3 dias atrás, Truman Zanotto, o grande head dos Psychonauts, foi roubado. 3 dias atrás, com meu help, os Psychonauts rescuam Truman da loja de Dr. Lobato, mas acreditam-me, não tem jeito que Lobato está trabalhando alone, hoje, estamos em uma missão, descobrir quem escolheu Dr. Lobato para matar o Zanotto. Meu nome é Raz, e hoje é o meu primeiro dia oficial do trabalho. Mano, 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 mano. Tudo bem aqui, Raz? Oh, hey, Lily. Yeah, eu não sei, é só... Eu sonhei sobre trabalhar em Headquarters Psychonauts toda a minha vida. Eu só pensava que seria mais... Você sabe? Vamos lá, vamos lá para o Moral Corral. Eu não faço ideia de como é que seria o jogo, porque eu não joguei o primeiro, né? E é assim que nós conseguimos gerar profissões... Ah, 900% esta quarta. Isso é certo. Obrigado. E isso nos traz para o nosso próximo tópico. Uh, Sasha, ainda tem o talking turtle? Mori. Sorry, eu só gostei do que o cair. É agora hora de dar o award for Employee of the Year. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, eu espero que é eu. O vencedor deste tópico pode ser um dos nossos novos membros, mas ele também é um dos nossos novos melhorados. Agradeço a... Caligosto Loboto. Boa! Bem-vindo, Cal! Você vai adorar esse pacote de vacação. Eu sou de jealous! Eu... eu não vou nada! Open a vacação! Eu não tenho que ir em um voo, do eu? Não, caralho! Tudo que você precisa fazer é conseguir esse recado de vacação aprovado pelo seu supervisor. O quê? Só uma formação. Você só precisa ter essa formação aprovada pelo seu pai. Meu pai? Sim, caralho. Ou você pode nos dizer quem seu pai é e nós podemos... Não! Talvez ele não quer essa vacação tropical depois. Veja, eu quero! Eu sou o emprego do ano. Sim, você está, caralho. Agora, vamos lá. Pegue essa formação aprovada pelo seu pai. A pessoa que te contratou. A pessoa que você trabalha com! Ok... Rápido! Antes que eu pego essa vacação mesmo! Rasputin? Eu estou com ele. Continua com ele, Ras! E ele vai te levar direto ao seu boss! Nossa! Está lisinho, hein? Bom... Muita gente está chamando esse jogo aqui do hatchet da pobritude, né? Mas... Esse jogo foi feito pelo cara que fez o Grim Fandango, né, cara? Então, eu... Espero bastante desse jogo. Caralho! Cuidado, caralho! Está bonito pra caralho! Estou perto de ele, Ras! Mas não se preocupe! Não se preocupe de actuar casualmente! Eu estou actuar casualmente! O que é isso? Eu disse... Eu adoro casualmente. Estou certo? Hum... Atenção! A chave está fechada! Não perde ele, Ras! O que é isso? Eu acho que ele suspeita algo. Ele está tomando medidas de avaliação. Só lembre-se que você está fixando o braço, soldier. Certo. Você... Me seguiu? Você me seguiu? Isso tudo foi um sucesso! Eu não sou o empreendedor do ano. Eu sou o maior dentista do nosso século! Todos os agentes. A chave está fechada. Repita. A chave está fechada. A chave está fechada. Mantenha a perseguição, Ras! Estamos em posições para interceptar. Roger. Caralho! Eu não tenho um pulo! Você está procurando mim? Você? Vem e me encontrará! Por que você está fazendo tanto tempo? Eu não acho que você entende a gravidade da situação. Peste A para pular. Na beirada de cima. Cuidado! Caralho! Você não deveria andar assim. Peste A enquanto estiver dirigindo na parede para pular. Porra. 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 Não há tempo para falar pequeno, soldado. O inimigo está no movimento. Mas temos eles em seguida. Porra. 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 Não podemos deixar eles nos mexer. Agora. Antes da procedura, é muito importante que nós limparámos seus dedos. Abre. 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 Caralho! Cara, bom, vamos lá, calma. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Muitos figmentos da imaginação do Lobato. Quando você vê um figmento, peça-o, soldado! Há criações e imaginações espalhadas pelos mundos mentais. Junte-sem para aumentar o seu nível. É, o gráfico, ele... 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 É bonito, mas ele é simples, né? É, o que eu não posso fazer... ... dejeir uma ganação social do nosso próprio. Não, eu quero dizer que o construção de saca saia do Mente... ... era apenas... ... de emprego de negócios. Ah. O que é? Agora, essa vai te fazer assim tudo, ok? Bem. Ok, agora, é, a preferência de ter créso do. Próximo dia. Próximo dia. Eu vou pegar o guarda de trás. Eu pensei que o grande chão estava irritando. Bem, vamos soltero, Próximo dia. Descubra essa porta da porta! Bom trabalho, solter! O que é essa luz? Uh-oh. Descubra-se de novo! Descubra-se! Ah! E aí, agora que seu cap está limpo, vamos ver os chompos. Hum. Se eu não sabia melhor, eu diria que este lugar tinha gremlins. Sem problema. Eu tenho certeza que posso fazer isso no escuro. Uh... Uff! Uff! Coach, essa sala definitivamente não está no plano de Sasha. Na verdade, eu acho que é uma caixa. Não. Isso é apenas um censor. Todo mundo tem isso. Você vive na sua mente e você faz coisas que não... ...belão. Como nós? Você acalte isso. Eu vou encontrar um caminho. Não. Não. É caralho Bom, o jogo é completamente louco, né? Completamente louco, tá rodando perfeitamente bem aqui no Series S Esse aqui é o tipo de jogo que você tem que realmente jogar, assim, pra... Até porque eu não conheço a franquia, né? Pra você poder dar uma... Pra dar uma opinião, né? Mas, é... Hoje o jogo tá no Game Pass também, né, cara? A não ser que você tenha um Playstation aí e você tem que... É... Pagar caro pelo jogo, né? Porque se tá no Game Pass ali, você não precisa nem se preocupar Mas eu gostei da jogabilidade Vamos seguir, eu quero fazer série desse jogo E aí lembra muito aqueles jogos antigos, Highman 3, né? Cara, um jogo que eu sempre quis jogar é... Acho que é Mickey Mania 2 Eu até tenho ele, mas eu nunca joguei porque ele era travado em 30 quadros Rasputin, é você? Eu preciso... Eu estou vindo, Sasha Rasputin, cuidado, é um... Tá vendo? É um jogo... Gráfico simples, mas é bonito, entendeu? O ZRB Por favor, vamos ter certeza disso, Agul Sasha, como foi o Lobato rompendo a construção da oficina? Ele não poderia estar fazendo isso de sua própria Ele deve estar recebendo ajuda de alguém ainda mais... Sinister Seja pronta, Rasputin Oh, o Caio não acertou Eu... Uh, eu tenho a situação e... Oh, o controle Ah, só encontre um caminho aqui, rapidamente Sim, não se preocupe com eles, pequenos moocs Você quer ir para o deus? Você tem que pegar os grandes caras Caralho, que porra de jogo doido é esse? E a galera estava falando que parecia... A galera estava falando que estava parecendo o PS3, né? Mas... Não achei não, cara Achei bonito o jogo Agora, a Microsoft estava tratando esse jogo aqui como se ele fosse um... Exclusivo do Xbox, né, cara? Ele só apareceu nos eventos do Xbox Eu não sabia que ele ia sair para o Playstation Foda você pagar 350 reais dele no Playstation No PC eu não sei quanto está Ah, no PC eu baixa no Game Pass também Ah, no... Não, não está no Trap Trap? Coache? Coache! Onde ele vai? Oh, bem, isso é um bom signo. O que é isso? Isso é um desespero. Se o Lobato tem desespero, então talvez tenha uma maneira que ainda possamos chegar a ele. Vamos sair daqui e encontrar o Lobato. Ah, Sasha? Os desesperos são perigos? Oh, sim, extremamente. Precisa-se dessa, por favor, enquanto eu encontro um descanso. Vamos lá matar o Regret. Aperte o R para travar a mira, porra! Ah, agora é porradaria, né? Toma, Regret. Caralho, eu não pedi. É mesmo apanhando eles me batem, né? Bom trabalho, Brasputin. Infelizmente, eu não consigo encontrar um jeito de sair daqui, em qualquer lugar. Ah, Sasha? Quanto tempo a porta do Golden Door foi lá? Golden o quê? Alguém disse, Gold? Franky, aqui é a chance para a revenge! Oh, não esses caras. Eu vou continuar procurando. E olha! Aperte! 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 Eu vim pra você ver! Rasputin. Você vê o que você pode encontrar nessa porta. Eu vou ficar aqui e tentar reparar minha construção. É, o jogo também Pelo menos nesse início aqui, né Ele não te deixa jogar, né, cara Ah, então aquelas paradinhas de água ali também É Energia, né Beleza Coloca aí nos comentários se vocês jogaram, né Eu sei que a branquitude já zerou esse jogo aqui Até tem um mês, né É foda E eu quero ver também no PC, né Como é que vai ficar em 12K esse jogo E se vocês jogaram Grim Fandango, coloca aí nos comentários Se não jogaram, joguem É que tá meio feião mesmo, né Uh-oh Slippery Hurry up, Rav Here I come Hmm And make sure He didn't tell us who hired him To kidnap your dad Let's get rid of them Maybe it'll help Help me burn these posters, Raz Vamos lá Segura e LB pra carregar a Pirocinise Oh, looks like you found an even bigger room I'm gonna catch up to Lobato Okay I'll catch up after I make sure these posters are all burnt Da Listen, back in the rhombus ruin You and I Had a moment, am I right? We're not here to hurt you We just want to know who hired you to kidnap Truman Zanotto Ah, why can't you just let it go? Oh, well, that ends well, right? I think I hear something Ah, agora apareceu pra queimar, oh Não tava aparecendo Uma caixa identificadora Deixa eu ver o que que tem no Se ele tem algum menu aqui Menu Ah, tá, a gente vai chegar pertinho Ah, tá, a gente vai chegar pertinho Ah, até que tá bonitinho Né, alguns lugares Eu preciso de um ID de bolsa Cara, eu gostei do jogo Eu vou querer jogar até o final Mas ele é doido demais, né Eu acho que eu ouvi o que Vamos tentar queimar aqui esse quarto Eu me amia Eu me sinto 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 O que eu vou fazer agora é acabar com a extracção! Lily, eu acho que o Lobato está começando a ter dúvidas. Duh! Eles estão logo lá. Lula, eles são muito flamáveis! Você vai cuidar deles enquanto eu encontro um caminho, ok? Esse é tipo um tutorial, né? Cuidado, Rad! Essas coisas podem realmente te dar. Uau! Você está realmente bem! Ah, esse aqui não perde tanto sangue, né? Ah, perde! Pistana é um material psico-corretivo usado pelos Psycronauts como moeda. Ah, eu peguei fogo também, amor. Não, Rad! Não, Rad! No, Rad! Não há nada, não há nada, não há nada? Come on, só me diga quem te hired a kidnap meu pai. Oh, isso é realmente personal para você, não é? Você melhor acreditar que isso. Oh, não você não! Eu acho que eu só fiz. Mia? Sim, querida? Nada. Você esqueceu de tudo que eu te ensinava sobre levitação, Rasputin? Não. Seus pensamentos podem te levantar se você se concentrar. É melhor se acelerar antes de acelerar a terra. Caralho. É um planar. Agora, vamos sair daqui. Loboto precisa de ajuda. Sim. Espera, ajuda a Loboto? Alguém realmente fez um número nessa coisa. Eu acho que ele quer nos dizer quem vai contratar. Mas ele é terrível. Vamos encontrar ele e ajudá-lo. Vamos lá. É, o jogo provavelmente não vai ser facinho não. Vai ser difícil, cara. O Rei 3 fake. Rei fake. Ah, eu não peguei. Nem mole. Ah, tem tempo, sabia. É, agora que começou mesmo o jogo, né? Quebra? 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 Poucai. Certo, meu querido. Tem problema. Tem tempo. Quebra? Quebra? Poucai. Quatro. Quebra? Ahn. Poucai. Mas sempre lembre-se de como se rodar com ela. Você lembre-se de como se juntar suas pensamentos e rodar com elas, certo? Ah não, se eu segurar... Ah tá. Não preciso ficar segurando. O que eu deveria fazer de novo? É ele! Eu tenho que parar ele! Eu coloquei o novo boxeiro e o... no oceano. Agora, coloquei o boxeiro no boxeiro, no boxeiro. Não, isso não é. Porque eles... eles... Eles batem enquanto estão apanhando, né? Então dá pra você dar aquela sequência de porrada. Não! A boxeiro! Eu coloquei a boxeiro no boxeiro no ocean. Não! Não, isso não é. Eu coloquei... Eu coloquei o oceano no boxeiro, não é? Não, não. Eu coloquei a boxeiro no boxeiro e o oceano. Eu coloquei o oceano no boxeiro, no boxeiro e no oceano. Eu coloquei o oceano no boxeiro no boxeiro, no boxeiro no oceano. Não, não. Isso não é isso! Coloquei o oceano no boxeiro e o oceano no oceano. Você coloquei o oceano no boxeiro e o oceano no boxeiro. E a boxeiro no oceano. Simples. E se você falar qualquer pessoa sobre mim, qualquer pessoa de todo, você tem que lidar com ela. Não, não ela. Por favor, não me deixe olhar para ela novamente. Não, não. Eu não vou falar. Eu não vou falar qualquer pessoa. Eu prometi. Não, por favor. Eu já vi um pouco de carro no boxeiro. Caralho. Porra de jogo é esse, mano. Caralho, e o jogo é muito doido, mano. Não, não, não aguentei? Todo mundo foi capturado? Não, a gente está ganhando uma nave, né? Eu vi ele, mas eu não conseguia saber quem ele era. E eu vi... algo mais. Eu vi a coisa que terrifou Lobato. Foi... uma mulher, vestida de cor branca. Ela estava voando sobre as ruas da cidade. E ela estava enviando serpentes de... água. Tem algo familiar com ela. Rasputin, eu vou te mostrar uma foto. Essa é ela! Espere um minuto. Eu pensei que ela reconheceu. Trabalhada de psíquica, número 43. Ela está na cobertura. Maligula. A deluge da Grulovia. Maligula? Ela está morta por 20 anos! Fort Crawler matou ela mesmo! Uma batalha da qual ele nunca realmente se recuperou. Ela era um monstro. Uma batalha da psíquica. Uma batalha do seu próprio país. Mas, ela ainda tem seus seguidores. Até hoje. Esse fio documenta recentemente ativo, acreditado por ser o trabalho de esses modern-day delusionários. O que eles estão fazendo? Bem, é ridículo, realmente. Não há base científica para... ...necromancia. O que? Eles estão tentando trazer ela de volta para a vida? É malo, garota. Mas se eles acreditaram que eles possam fazer isso, eles podem fazer algumas coisas perigas. MIA, você considera o outro fato distúrbante em tudo isso? Esse personagem inestável... Não pode nunca se culpar a grande cabeça dos psíquonauts sem ajuda? Sim. Você quer dizer... ... tem um mole dentro dos psíquonauts. Você acha que é um mole? Você é damper, então você olha! Aprocando o MOTHER LOBE. ... ... ... ... Agente Forsyth, por que você nos denigou a inteligência quando acertávamos a Mothelope? O que você está falando, Agente 9? Nós estávamos em uma missão para salvar o grande head dos Psychonauts, quando nós chamamos de ajuda. Eu nunca ouvi nenhum de chamar. Quem você está falando? Ele está tudo bem? Você não sabe por certeza até que nós conseguimos testar aquele pão para rabies. Esse é nosso cidadão. Certo, ele tinha ajuda no interior. Não é possível. Um mole e os Psychonauts? Nós temos razão para acreditar que os Delusionists estão envolvidos, e eles estão tentando trazer o Maligula. O que? Eu sei. Isso não é ótimo? Os Psychonauts não tiveram esse tipo de ansiedade. Pode alguém me ajudar com o meu pai? Ele ainda está agindo engraçado. Truman! Vamos entrar para ele, para que ele possa se sentar. Eu vou ver o que eu posso achar no meu meditamento. Eu estou levando Lobato para minha oficina para interrogação. Eu vou falar com Otto sobre a nossa opção militar. Isso faz alguém um pouco nervoso? Quem você é? Eu sou Raz. Rasputin? Eu sou, uh, seu novo Psychonaut? Como isso? Ford Cruller, ele me deu um padrão. Eu estou meio que ajudando. Olha, garoto. Agente Cruller é um herói. Mas ele não está funcionando em 100%. Ele pode enviar todos os padrões que ele quer. Mas ele não tem a autoridade de chamar de Psychonauts. Mas você pode, certo? Você é Hollis Forsythe. Lesser head dos Psychonauts? True Psychic Tales 146. Você e Truman lutamos o Noodler juntos. Eu prefiro o título de 2º Head. Se os outros agentes votaram por você, eu posso te dar um lugar. No programa de interrogação. Mas não se liga para a orientação. Eu ouço que os coordenadores são um verdadeiro brainbuster. Bem-vindos ao Motherlobe. Bom, galera. É... Eu achei maneiríssima. A gameplay, a única coisa que eu achei estranho foi o... A porrada, né? Tu bate nos inimigos e os inimigos conseguem te bater ao mesmo tempo. Eu não gosto muito quando acontecem essas coisas, não. Mas o jogo... A jogabilidade está muito boa. Eu não achei os gráficos feios, assim. Achei que é a arte mesmo da parada, né? Aqui na Xbox Series S está rodando perfeitamente bem. E... Eu gostei. Eu vou querer zerar esse jogo aqui em live. Bom, o vídeo ficou gigante, né? Porque o jogo tem muita história. E a galera provavelmente não vai assistir tudo. O YouTube não está sendo mais lugar para fazer esse tipo de vídeo. E... Se você chegou até aqui, coloca a baltacha aí até aqui. Né? E... Se você for comprar um console de nova geração, for comprar um PC. Puder usar o link da descrição. Você vai estar ajudando o canal. Qualquer coisa que você comprar lá na Amazon. Qualquer coisa que você usar o link, você vai estar ajudando o canal. E eu agradeço bastante. Bom, para mim, o Psychonauts aqui, a princípio, ele está aprovadíssimo. Eu estava esperando já que seria um jogo louco, né? Por conta de quem trabalhou nele. E também... Esperava realmente que fosse um jogo... Que fosse um jogo bom. Eu gostei do que eu vi. Pessoal, vou ficar por aqui. É nóis. Um grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. Fui. E até a próxima. Obrigado.